Olá meu povo maravilhoso que me acompanha aqui no meu canal Como vocês estão? Estão todos bem? Eu espero que estejam todos muito bem assim como eu estou Então gente, agora eu vim mostrar pra vocês os meus perfumes femininos da RinoD Sim, porque a família cresceu né gente? Chegou novos e a família cresceu Então eu vim mostrar pra vocês quais são os meus perfumes femininos da RinoD Espero que vocês gostem Bom, vou começar com o Dazzle Tradicional Tem a resenha aqui no meu canal, vão lá descobrir que na época foi com decante Mas aí eu adquiri essa maravilha que eu gostei muito Então Dazzle Tradicional Próximo Dazzle Celebration Edição Limitada Gente, amo esse perfume, amo É aquela nota, sabe, que lembra um café quente cremoso com muito jasmin Maravilhoso, maravilhoso Próximo Essa fofurinha aqui Que é da linha Mania de Alegria A Mania de Alegria Uma linha infantil da RinoD Mas esse perfume é muito gostosinho Gente, tem cheiro de cereja Apaixonante Apaixonante, maravilhoso E super levezinho Próximo Eterna Cristal Adoro esse perfume Gente, ele é muito marcante Ele é delicioso Eu adoro esse perfume Ele tem um adocicado Com uns toques de madeira Que são maravilhosos Acaba tornando o perfume bem sensual Amo o Eterna Cristal da RinoD Próximo Feeling sexy Digníssimo Gente, maravilhoso 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 Próximo E lembrando Todos tem a resenha no canal Por isso que eu não vou ficar resenhando o perfume aqui Para não ficar um vídeo o que? Muito extenso Então se vocês querem saber sobre cada um deles Todos tem a resenha super detalhada Sobre cada um deles Então vamos ao próximo Gracie Tradicional Amo esse perfume Gente, ele é muito fresco Ele tem umas flores aquáticas Tem umas frutas aquáticas Ele tem um fundo cítrico Ele é delicioso Maravilhoso Gracie Tradicional Próximo Ai, o meu amado Gracie Midnight Adoro essa explosão de caramelo Baunilha Praliné Que tinha tudo Para ser um perfume Enjoados Assim, sabe? Melado Meloso Mas não Na minha pele Ele se comporta Divinamente bem Ele é mara 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 Eu amo esse perfume Gracie Midnight Próximo O meu mais novo Queridinho Que eu amo De paixão Que é o Gracie La Rose Sublime Gente, esse perfume É sublime demais É maravilhoso É marcante Ai, é tudo de bom Amo esse perfume Gente, na minha opinião Até o momento Antes O Gracie Midnight Era o meu top Dos tops Dos Gracie Agora É o Gracie La Rose Gente, esse perfume É perfeito Ele condiz com a minha pessoa Muito bom Eu amo você Gracie Gracie Midnight Não, Gracie La Rose Sublime Muito, muito bom Bom, gente Esses foram os meus perfumes Femininos Da Rino De Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau